A CIDADE NO BRASIL Não foi apenas uma lenda ou personagem do romance do escritor João Oscar. Evidências históricas comprovam sua existência. O quilombo foi estabelecido nas montanhas entre Macaé e Conceição de Macabu. Mas quem foi Icaro Cango? Como chegou ao Brasil? E por que seu quilombo não consta na história sobre a escravidão no norte do estado do Rio? É o que vamos devedar nesta edição do Cidade em Pauta. Que começa agora. E para falar sobre este personagem, sobre Caru Cango, o libertador e líder quilombola, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Cidade em Pauta o pesquisador Marcelo Abreu. E aqui nós vamos falar sobre a região que o quilombola, que o Caru Cango habitou, onde ele viveu e a localização do seu quilombo. E também sobre as origens de Caru Cango. Marcelo Abreu, é um prazer tê-lo aqui no Cidade em Pauta. Roberto, prazer é todo meu. Gostaria de desejar aí uma boa tarde a todos os nossos amigos e amigas do Cidade em Pauta, que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. E prazer ainda maior de falar de um personagem tão emblemático para a história do norte quilombense, de um modo geral, como é o caso do Caru Cango, de Híper Quilombola. Caru Cango, inclusive eu não amo a própria obra do nome, né? Roberto, você fala do Oscar, o grande historiador e romancista do Oscar, lá de São Grande Barra, que realmente fez uma obra fantástica, chamada de Híper Quilombola do Cango dele, o próprio nome de Caru Cango, Híper Quilombola do Cango. Mas até antes de Oscar, existiu outro escritor, um advogado macarense chamado Antão de Vascocello, que foi o autor de um livro que seria inspirado no livro do Oscar, que é Evocações, Crime Célebre em Macaé. E o Antão de Vascocello foi neto de camarada que comandou a destruição do quilombo. E o Antão, ele só deixa o seguinte, tem visto, Caru Cango era originário de Moçanrique. O originário de Moçanrique foi traficado para o Brasil naqueles terríveis navios negreiros, né? Chamados de Tumbeiros, devido à grande quantidade de mortos. E aqui no Brasil, ele foi vendido para a região do interior de Macaé, aquela área ali entre os atletas distritos de Trapicho, no Corredo do Ouro. E lá ele foi trabalhar na fazenda de Antônio Pinto, Antônio Gomes Pinto, que era de uma grande família da região. E evidentemente o Caru Cango, ele não se conformou com a escravidão, ele não se conformou com os maus tratos, aliás, ele se conformava com esses atos de violência extrema. E ele acabou fugindo. Uma determinada noite, quando o Dito escapar da Senzala, ocorreram mortes, ocorreram várias mortes, e eles fugiram. E nas semanas seguintes, nos meses seguintes, várias rebeliões aconteceram em outras Senzalas, muitos outros escravos fugiram, mas os fazendeiros achavam que era uma coincidência, que aquilo não estava vinculado à questão do Caru Cango. E até que ocorreram dois episódios de sangrenas. Um ataque à fazenda do Antônio Gomes Pinto, que era o antigo nome do Caru Cango, e acabou resultando na morte de quase toda a família do Gomes Pinto. E mais tarde, um ataque à fazenda do Francisco Gomes Pinto, que era irmão do Antônio. E aonde o Caru Cango foi reconhecido como líder dos ataques. A partir daí, instalou-se um pânico na região do interior de Macaé. As pessoas fugiram para a cidade de Macaé e passaram a exigir providência das autoridades. Mas as autoridades, até somando o número de escravizados que haviam fugido até aquele momento, e agora sabendo que eles deveriam estar todos juntos no quilombo, não tinham ainda certeza do quilombo, as autoridades sabiam que não tinham força suficiente para enfrentar tamanha rebelião. Tiveram que pedir ajuda ao chefe do Distrito Militar da Capitania do Espírito Santo, que na época a Capitania do Espírito Santo estendia até Campos, e foi o coronel Antônio Coelho Antão de Vasco Canto. Então, o coronel chega a Macaé com uma força militar, se junta aos fazendeiros locais, e partem para localizar o quilombo e destruir o quilombo. Depois de alguns dias de procura, eles conseguem capturar um membro do quilombo, que muito provavelmente, sob tortura, acabou revelando a localização do mesmo. E aí ocorreram ataques, ataques que estão narrados em detalhes no livro de evocações e depois pelo João Oscar. E nesses ataques, ficou claro que o quilombo era muito grande e que teve pelo menos duas ou três centenas de reis escravizados ali na quilombola. E os ataques foram se sucedendo sem o resultado favorável, principalmente ao lado dos escravizados, até que, num dado momento, o caro Canto resolve se render. E ele sai de uma gruta, uma gruta que estava localizada lá onde estavam vários escravizados, e pedindo que poupasse os demais. E ele sai envolto num manto sacerdotal, coberto por um manto sacerdotal, coberto por um manto sacerdotal, com um crucifixo grande do tempo. e se aproxima de um grupo de pessoas que o ataques estava atacando, principalmente do grupo que comandava. E aí, nesse grupo, faziam parte vários membros da família Gomes Pinto, inclusive um dos sobreviventes da chacina que eles haviam promovido na fazenda do Antônio Pinto. E, ao se aproximar dessa pessoa, o caro Canto saca uma pistola, uma garruxa, pela época, uma garruxa de dois canos, e mata esse Gomes Pinto. No último Gomes Pinto, imediatamente o caro Canto é desfido, de suas vestes sacerdotais, linchado brutalmente, é morto, e tem os membros decepados, as partes do corpo arrancadas, inclusive a cabeça. Os demais sitiantes invadem a gruta e acabam matando todos os homens que encontraram, poupando apenas as mulheres. E aí, o Antônio Vasconcelos, do livro, ele faz o depoimento, ele narra o depoimento de uma dessas mulheres, dizendo que o caro Canto era uma espécie de rei e de líder religioso da comunidade. e que tinha, e que tinha, e que desfrutava, né, dos prazeres sexuais de todas as quilombolas. E que, quando elas engravidavam, os bebês nasciam, e ele eliminava esses bebês para que eles no futuro, para que eles no futuro não se tornassem escravizados. Isso é a narrativa do Antônio Vasconcelos, que era filho do, neto do homem que destruiu o quilombo. Imagina o preconceito e as histórias que esse camarada não ouviu, né? A mais no final do século XIX e início do século XX. Você se reporta ao livro Os Crimes Célebres de Macaé, que foi o livro do Antônio Vasconcelos, não é isso? Sim, livro aqui. Os Crimes Célebres de Macaé. Agora, quais são, assim, as fontes históricas para, primeiro, comprovar a existência de Carucango? Já que nós não temos fotos, qual é a documentação que evidencia a existência do Carucango? Roberto, durante mais de 100 anos não apareceu documentação nenhuma sobre o Carucango. Foi só no século XXI que surgiram as primeiras provas da existência real do Carucango. E aí, até surgirem esses documentos, todo mundo achava que a história era, até se é verdade, mas que tinha muita fantasia na história. Então, o que que aconteceu? Em 2002, uma equipe do Solar dos Melos, que é o museu da cidade de Macaé, fazia uma farredura em documentos paroquiais. E lembrando que, no século XIX, as igrejas, né, elas eram cartóricas também. Então, elas faziam registros de nascimento, óbito, casamento, etc. E eles encontraram um registro de óbito de dois escravizados que pertenciam a um padre, o padre de Bernardo, Bernardo Rezente. E, geralmente, o registro de óbito, ele é um registro pequeno. Ele é um registro que ocupa um quarto de uma folha de papel. É um registro, aqui, pelo máximo, dez vírgulas. E esse registro de óbito, ele tinha mais de uma página. E aí, os pesquisadores resolveram ler. E, apesar da escrita ser muito difícil, porque é uma escrita, primeiro, pelo tipo de letra, segundo, pela grafia do início do século XIX, esse documento, ele falava na destruição do quilombo ao pé do rio Macabu e que o líder do quilombo, que eles chamam de capitão do quilombo, o líder do quilombo, teria se rendido num hábito sacerdotal com crucifico ao filho. Ou seja, a história confirmava talvez a parte mais fantasiosa das narrativas sobre Carucano, que é a rendição dele. dessa rendição teatral dele. Então, esse documento, ele comprovou a existência do quilombo nos deu pistas sobre uma localização aproximada desse quilombo e, ainda por cima, confirmou a parte mais fantasiosa da história. E que a gente achava que era fantasiosa, agora a gente sabe que não é mais, que foi real. E foi a parte da rendição. O mais incrível do futuro é que a empolgação da equipe de pesquisa foi tão grande quando esse documento foi encontrado que eles simplesmente esqueceram de virar a página, porque o documento continuava. E na continuação do documento, que só foi acessado dois anos depois, porque a empolgação foi muito grande com aquela página ali, na empolgação do documento, o registro dizia o seguinte, que o capitão do quilombo, ou o líder quilombola, ele chamava de capitão, se chamava Antônio Moçambique. Não aparece o nome Carucango porque o nome Carucango é o nome africano. E os nomes africanos, eles eram esquecidos quando os escravizados chegavam ao Brasil. Os escravizados recebiam o nome de batismo. E o nome de batismo do Carucango era o Antônio Moçambique. E com várias confirmações da história do Carucango nisso, os primeiros documentos. Até que dez anos depois, nas comemorações do Marco de Macaé 200 anos, em 2012, 2013, eu com o grupo da coordenadoria Macaé 200 anos, nós fazíamos uma pesquisa em documentos dos cartórios de Macaé quando descobrimos dois autos de debaça, que são autos de investigação da polícia de Macaé em 1831. E esses autos, eles faziam referência a ataques de fazendas e assassinatos por um grupo de escravizados liderados por o sal de Antônio Moçambique. Ou seja, olha o Carucango confirmando a história da morte do Carucango, confirmando a existência do Timbom, e agora esses autos de debaça confirmando os ataques das fazendas. Inclusive, confirmando o ataque à fazenda do Francisco com o Espírito, onde ele foi o que o Carucango é ferido. Então, esses documentos, eles fizeram credibilidade à história do Carucango. Eles fizeram o Carucango passar de lenda a um personagem, a um personagem real, a um personagem de carne e osso. E é confirmando parte da história que a gente achava exatamente que era aquela que nunca seria confirmada. E a localização? A localização de onde viveu, onde foi o quilombo de Carucango? Foi nas matas, foi em montanhas, eu acho que nós temos as imagens aéreas aqui, a cidade de Paulo que conseguiu reunir. Essas são as imagens da região em que o Carucango teria estabelecido. Essas são imagens aéreas de Conceição de Macabu, na verdade. Aqui é da cidade de Conceição de Macabu. Mas o Carucango ele vai para dentro de Amorosa, essas montanhas, não é isso? E dali é o assistente que passa por Trajano de Moraes. Qual é a localização exata? Roberto, é uma localização que precisa, porque é uma região muito grande e tem 190 anos que esse quilombo foi destruído. O registro de construção de São Quilombo é o primeiro de abril de 1831. Então, esses 190 anos a região foi tomada de matas. Então, é uma região com uma estentão um pouco grande e tomada de matas. Mas, quais são as referências que nós temos? A localização das fazendas da família Gomes, de Rio de Macaé e o fato dos quilombolas terem se abrigado na chamada Serra do Deitado. Essa Serra do Deitado, ela hoje não tem mais esse nome. Ela se chama do lado Macaense de Serra da Cruz e vertendo para o lado de Conceição de Macabu, Serra do Carucango e também um pedacinho de Trajano de Moraes. Então, existe uma serra com o nome do Carucango, aonde nasce um rio chamado Carucango, aonde existem fazendas chamadas Carucango de uma localidade chamada Carucango. Essa é a igreja da Cachoeira do Carucango que apareceu. E o quilombo estaria nesse local, em algum ponto desse local, onde precisamente o Antônio de Vasconcelos faz referência a uma gruta. O quilombo tinha uma grande casa construída em cima de uma gruta, ou seja, a casa dava proteção, na verdade, à entrada da gruta. Então, o que os pesquisadores deveriam buscar? Deveriam buscar, na verdade, naquela região ali um platô, como o próprio Antônio de Vasconcelos descreve, um platô, quer dizer, uma área alta no alto de uma montanha e existem, pelo menos, três assim e nesse platô localizar essa gruta. A partir daí, seria necessária a presença de um profissional de arqueologia, porque ele teria que fazer escavações do local para descoberta de objetos, descobertas de munição, já que a munição era feita de chumbo, era feita de chumbo, o chumbo não se deteriora com tanta facilidade, e mesmo a localização de corpos, a localização de orçadas, de restos de cerâmica, alguma coisa que evidenciasse a localização de um quilômetro. Algumas buscas foram tentadas, mas eu acho que essas buscas falharam exatamente para levar um profissional de arqueologia, porque elas eram feitas principalmente por curiosos, por pessoas empolgadas para localizar esse quilômetro. Mas aí você vai localizar o quê? Tem uma plaquinha escrita de louco para o caro câmbulo. É uma localização imprecida, uma região grande e coberta por florestas. Mas já foi encontrada uma espada, que essa espada foi atestada como sendo do período em que viveu o caro câmbulo. essa espada. Na minha mão, na verdade, você percebe que é um material, olha o material, é um material que não usa solda. Não usa solda. E a análise feita no período, aí no laboratório inclusive do livro, análise feita do metal, que aqui na franca aqui é terra e aqui na base é bronze. É que isso aqui é um período pré-revolução industrial, pelo menos pré-revolução, pré-indústria, pré-revolução industrial. Isso aqui foi produzido por uma forja de fundo de pintal, digamos assim. Isso aqui seria, nós pensávamos que era uma espada. Até que uma pesquisadora da USP, a doutora Miss Di Salud, identificou como sendo a ponta de uma lança. Isso aqui encaixava numa lança. Isso aqui encaixava numa lança. Uma lança que ela existe e pode ter inclusive cerimonial e ela tem certeza em averiguar o seguinte, é uma lança de inspiração africana. Se foi feita na África, é uma outra história. Mas se ela segue um modelo de lança africana, ela serve. E ela foi encontrada, veja bem, na região do Carucão, próximo, abaixo de um dos padrões. Num verdadeiro, assim, foi um encontro acidental. Havia um médico de Macaé, que tinha uma propriedade rural aqui e ele estava matando a propriedade. Uma das árvores acabou caindo sobre outra. Essa outra árvore, as duas foram derrubadas, essa segunda árvore, ela, ninguém sabia, ela protegia a entrada de uma gruta. Ela cresceu na entrada de uma gruta, uma gruta pequena, que abrigaria talvez duas pessoas. Então, ou seja, não tem a ver com aquela descrição da gruta que aplicava 200 de bombola. E dentro dessa gruta encontrou esse objeto. Um objeto conservado, porque a gruta não pegava chumbo, porque não tinha água. E, enfim, um objeto de mais de 150 anos de idade, até 200 anos de idade, sem solda, sem solda mecânica, com um sistema arcaico de produção. E a doutora Lizista Luna foi mais longe. ela disse que o objeto é de origem africana ou, feito na África, é uma outra história, mas que o modelo africano é. E ela identificava nesse objeto aqui um estilo que era muito utilizado na bacia do rio Congo, entre o rio Congo e o lago Malawi. Portanto, vizinho de Moçambique, vizinho da região de Moçambique, e que ele deu pertencido da cultura bazonghi, que é uma cultura africana que ainda tem alguns remanescentes naquela região. Então, essa ponta de lança, hoje a gente sabe que não é mais uma espada, que é uma ponta de lança, ela é muito curiosa por isso, porque é um objeto encontrado numa região que suspeita-se ter sediado um quilombo, um quilombo liderado por um moçambicano e produzida inspirada ou produzida por uma cultura que está lá em Moçambique também, está no Congo, está no Malawi, mas também está em Moçambique. Então, quer dizer, um objeto suspeito e que coloca, mais uma vez, aquela região como palco do quilombo do Carucango. Fazendo aqui uma comparação, você acha que Carucango para a historiografia no Brasil, ele tem a mesma importância que o zumbi dos palmares? Não o mesmo tamanho do quilombo do palmares, que é um quilombo de mais de 25 mil quilombolas, um quilombo que resistiu há mais de 100 anos aos ataques de holandeses e portugueses, enfim, palmares é um caso incrível da história do Brasil de resistência, mas o Carucango guardando suas devidas proporções, ele é um quilombo ao estilo palmares aqui no norte do sul-nése, que foi um quilombo, por exemplo, que deve ser destruído, que foi arrasado pelos quilombo do Carucango. Ele teve a cabeça dele arrancado, os primeiros arrancados espalhados pelas estradas da região, a lança que quando ele ficava botava a cabeça dele na ponta de uma lança numa estrada lá no interior de Macaé, para mostrar para os outros escravizados que não deveriam se revoltar. E é um personagem fundamental para se entender o que foi essa região aqui no passado, o quanto a nossa região deve aos africanos que foram escravizados aqui, o quanto de trabalho, de sofrimento, de dívida nós temos para essas pessoas que foram arrancadas de sua vida no continente africano e forçados a trabalhar aqui. Eles não emigraram para cá, eles não queriam vir para a América, eles foram trazendo a força. E por que Carucango está invadido na história? Por que não se conta a história de Carucango? Por que ele está fora da historiografia nas escolas da região, na região e no Brasil? porque nós demoramos muito a encontrar esses documentos. Esses documentos, essa lança, eles só apareceram nos últimos 22 anos, nos últimos 20 anos. Então, tipo assim, não havia como provar tanta coisa sobre Carucango. Hoje nós temos provas. Hoje nós temos provas. Sabemos que Carucango é um nome difundido. Nesta escola de samba lá de São Paulo, do Rio de Janeiro que homenageou Carucango, sabemos que o Carucango Rei do João Oscar que ajudou a divulgar uma versão lendária da história de Carucango, mas o importante é que falou do nome de Carucango. Aí em Campos também tem mais uma publicação Carucango, o Príncipe dos Escravos que também segue a linha do João Oscar, não faz, não fica somente na realidade, mas ajudou a divulgar o nome do Carucango, tem esse médico. E agora nós estamos fazendo produções voltadas para a divulgação da realidade. inclusive Roberto, no final do ano passado uma revista científica alemã da Universidade de Bonn publicou um artigo com minha colaboração, mas não de minha autoria, da professora Márcia Mantino e da professora Conceição Franco, um artigo científico falando do quilombo do Carucango, o primeiro artigo científico internacional falando sobre o quilombo de Carucango. eu tive o prazer de colaborar com esse artigo, embora não tenha sido o autor, partilhado assim da autoria dele, mas tive o prazer de ceder minhas informações. E vai ter um livro agora que vai ser lançado pela editora o IFE. Não vai ser o IFE que vai lançar. O IFE, campo. É um projeto, Roberto, muito legal aí com o IFE, que é o relançamento do Evocação de Crimes Célebre de Macaé. Nós vamos relançar o Evocação de Crimes Célebre de Macaé com a linguagem do Antão de Vasconcelos, com aquela grafia do século XX, 19, início do século XX, para não perder o estilo dele. Não vou mexer em nada no texto dele, mas com análise de comentários de especialistas. Então, reunimos aí alguns especialistas no Guiando Elmó, da Artígio Bastos. Eu tenho um artigo de um também que eu falo como era Macaé, como era a região de Macaé, no norte-uridense nesta época. E é uma maneira para as pessoas terem acesso à história do Carucano, à história de outras histórias que são narradas em evocações que se disseram em Macaé. Por exemplo, a história do Filho da Perdioga, a história do Manuel da Mota Poqueiro, que é muito divulgada, muito conhecida, mas o Antônio de Juan do Gonçalo são as primeiras as criativas feitas. É ele, o José Patrocínio, o José Patrocínio, os primeiros as criativas sobre o Mota Poqueiro e também sobre o Caricampo, o Filho do Caricampo. E o Chico do Padre, que é um outro líder rebelde aqui da região, é um outro rebelde, o escratizado rebelde, que também não chegou a formar o quilombo, mas foi um rebelde aqui que acabou também sendo importado, Então esse livro vai Traçar novamente essas histórias Vai ser Trazer de volta no Revocações que disseram É um livro rapidíssimo Nós vamos Agora gravar uma lista Meu caro Marcelo Abreu Pesquisador, historiador Muitíssimo obrigado aqui Por essa sua colaboração com o Cidade do Pauta E por trazer De volta essa discussão sobre essa importância Do caro Cango Um líder, um libertador Que eu conheci através da obra de João Oscar O romance de João Oscar Então as evidências históricas Elas começam a surgir e agora Daqui pra frente é exigir que o caro Cango Ele volte Ele ocupe o lugar na historiografia Do país Da região norte do estado do Rio de Janeiro E que as escolas façam esse papel Ensinar as pessoas que por aqui Passou o caro Cango Um líder negro Um rebelde Que lutou pela abolição Pela escravatura Pela liberdade Dos cativos Muito obrigado Marcelo Roberto, eu te tenho que agradecer Me sinto honradíssimo de estar aqui Do seu programa Ao seu lado Eu estou admirando Confesso De suas produções Via Youtube Via Instagram E outras coisas Eu quero agradecer Muito obrigado Marcelo Um grande abraço para você Você vai estar aqui outras vezes Esperamos O Cidade em Pauta Enfoca Nessa edição aqui Essa figura O caro Cango Que até então era um personagem Apenas um livro de João Oscar E de outras produções Mas agora as evidências históricas Elas demonstram o seguinte Que caro Cango não é apenas Uma personagem fictícia Foi um libertador Um líder quilombola E apesar de toda a evidência A região em que fundou o quilombo Não está mapeada Como quilombola O quilombo De cura caro Cango Ele foi praticamente destruído E onde estão Os remanescentes Do quilombola Porque a história Do líder negro Sobrevive apenas Como ficção Agora tem que sobreviver Como história Caro Cango Vive Até a próxima edição Do Cidade em Pauta Mãe África Venho aqui te exaltar Em memória dos seus filhos Salve nosso Orixá Mãe Mãe África Venho aqui te exaltar Exaltar Em memória dos seus filhos Salve nosso Orixá Sobre o mar Sobre o mar de sofrimento E lá me canar pegou Com seu grito de lamento Negro se integrizou Libertade Libertade Uma estrela a brilhar A brilhar Esse líder que te encerrou Não se deixou escravizar Lá na serra Deitado Deitado Com seu legado O quilombo se formou Há de ser sempre lembrado Pelo exemplo que deixou Que lutando Caro Cango Liberou sua nação Almejando a liberdade Com bravo e emoção Que lutando Caro Cango Liberou sua nação Almejando a liberdade Com bravo e emoção Na batalha Na batalha Entregou a própria vida Os quilombolas Ressuscitam na avenida Tem na cor um grande orgulho A negritude é a razão maior Seu sangue derramou E o santo soprou Vai carucando Envolvido em nosso mando Dos braços de Iemanjá Nas suas águas Com as bênçãos de Oxalá Um braço forte Retornando para o lar Oh mãe Oh mãe África Venho aqui te exaltar Exaltar Em memória dos seus filhos Salve nosso orixá Salve nosso orixá Salve nosso orixá